Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bom? Professor Tiago Nunes, estou chegando para resolver mais uma questãozinha com os senhores e hoje falando sobre negação, beleza? Então, vamos dar uma olhada nessa questãozinha aqui que é super interessante e te move alguns conectivos, né? Então, você tem que ficar bastante ligado, certo? Então, vem comigo. Admitindo que P, Q e R sejam três proposições a sinalha alternativa que apresenta a negação da proposição se P é, então, Q e R. Então, vamos aqui, vou transportar ela para cá. P é, então, Q e R. Meus amigos, a negação aqui é de qual conectivo? C, então, correto? E o que fala a negação do C, então? Onde você vai manter a primeira parte e negar a segunda parte, correto? Então, aqui no caso, já vai sair esse conectivo C, então, para entrar o conectivo E. Você vai manter a primeira parte e você vai negar a segunda parte. Então, a sua primeira parte, quem é? P. Então, está aqui, P. Conectivo E. E negar a segunda parte, só que a tua segunda parte está no conectivo E. E qual é a regra do conectivo E? Sai o conectivo E para entrar o conectivo O. Certo? Então, está aqui, ó. Conectivo O. E o que você tem que fazer com as partes do conectivo E? Negar. Então, você vai ter a negação de Q e você vai ter a negação do R. Então, a tua questão vai ficar desta maneira aqui, ó. P. E. Negação do Q ou negação do R. E onde que nós vamos encontrar isso aqui? Vamos lá. A letra A, estou com não P aqui, então está fora. A letra B, estou com não P aqui, ainda estou com o conectivo C, então está fora. A letra C, eu estou com P. Opa! A letra D, não P, está fora. A letra E, não P, está fora também. Aqui, só pode ser o gabarito da letra C. Vamos lá, ó. P, E, negação de Q ou negação de R. Então, aqui o nosso gabarito é a alternativa da letra C de casa. Perfeito, meus amigos? Então, é isso. Finalizamos mais essa partezinha, mais essa questão, onde nós tratamos de alguns conectivos na parte negativa. Essa tua segunda parte do conectivo C, então, você fica meio perdido quando isso acontece. Então, fique ligado e não erre nunca mais. Tá bom? Grande beijo! Tchau, tchau!